que a agência da ONU incluiu o Ártico na documentação de casos de clima extremo. Tá aí, né? Nosso planeta pedindo com urgência, clamando, né? Pra que a gente cuide melhor dele. Terminamos aqui a edição das seis, a gente volta amanhã, sempre te esperando aqui com muita informação, com muito carinho e respeito. Vem aí, Globo News em Pauta, obrigado sempre pela sua companhia, ótima noite, fique em paz, se cuide e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Edição das 18 Oferecimento Fiat, é a hora da melhor notícia, chegou o Fiat Pulse Claro Empresas, a solução completa para o seu negócio Ead View 12 Horas, você livre da dor o dia todo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.